Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje vai rolar um teste básico de desempenho do Xiaomi Mi Note 3 em alguns jogos, afinal esse era um pedido bastante frequente nos grupos do canal lá nas redes sociais. E assim a gente aproveita e vê qual vai ser o consumo de bateria do Xiaomi Mi Note 3 em 4 jogos aqui. Lembrando que esse aparelho aqui foi enviado pela GearBest, por isso na descrição desse vídeo você encontra links com ofertas e cupons de descontos para esse aparelho e outros sempre atualizados. E se você é novo por aqui, não deixe de participar dos grupos do canal nas redes sociais, é só você conferir os links aí na descrição do vídeo e participar, tá ok? Então vamos lá galera, sem mais delongas. Eu vou rodar 4 jogos aqui simultaneamente. Modern Combat 5, Asphalt 8, Iron Blade e Bia 3, que é o Brothers in Arms 3. E para isso eu vou cronometrar aqui para a gente ver qual vai ser o consumo de bateria durante a utilização desses jogos. Vocês podem perceber que a bateria está 100% aqui, é 3.500 mAh a bateria do Xiaomi Mi Note 3, 35 graus de temperatura. Vou rodar o cronômetro aqui, eu vou jogar durante 30 minutos, é claro que eu vou editar o vídeo, mas a gente vai ter uma ideia aí de qual vai ser o consumo de bateria em 30 minutos de jogos. Aí a gente faz uma regrinha de 3 simples para ter uma estimativa aí de qual seria a durabilidade aí da bateria do Mi Note 3 para jogos. Vamos abrir aqui o Modern Combat e a gente vai jogar um pouquinho assim que o jogo carregar a gente volta. Jogo carregado galera, vamos ver qual vai ser aqui o desempenho do Mi Note 3 no Modern Combat 5. Lembrando é claro que atualmente galera, até mesmo os celulares mais modestos conseguem rodar esses jogos aí sem maiores dificuldades. Dias atrás até mesmo eu fiz um teste com o Elephone P8 Mini, ele rodou sem maiores problemas, claro, não ficam gráficos tão perfeitos como está rodando aqui no Mi Note 3, mas dá para rodar tranquilo. Em relação à questão gráfica pessoal, você pode perceber aí que o Mi Note 3 está rodando liso, sem qualquer tipo de lag, gráficos aí perfeitos, eu deixei a 60 frames por segundo, roda liso galera, roda liso mesmo, sem qualquer tipo de problema ou dificuldade. Vamos subir aqui, vamos abrir até a janela ali e a gente vai alternar, só para rodar um pouquinho aqui para vocês perceberem e sentirem a qualidade do game. Atualmente a galera tem falado aí que o Mi Note 3 é uma das melhores escolhas e eu concordo, pensando na questão custo-benefício, atualmente o Mi Note 3 está com preço muito legal, você acha aí a versão de 64 GB de ROM, de ROM melhor dizendo, abaixo de R$ 1.000. Deixa eu abrir aqui o Asphalt para a gente dar uma olhada como que ele vai rodar. Assim que ele carregar a gente volta. Só dar aquela conferida aqui na parte gráfica, só para vocês observarem que a gente está deixando a parte gráfica aqui em qualidade alta, tá ok pessoal? Sempre estou jogando aqui todos os jogos aqui em qualidade alta. Vamos aqui para o game e a gente volta sem que abrir o jogo. Então galera, game aqui carregado, tranquilo. Aqui está configurado para a gente fazer o movimento pelo aparelho, movimentando o aparelho. Mas olha, tranquilo galera, rodando liso demais aqui. Vamos ver o Asphalt X aqui, o Asphalt 8 melhor dizendo. Vamos ver o multitarefas aqui. O Modern Combat 5 está aqui na memória, é normal ele desconectar e perder a conexão com o servidor. Quando fica em Standby. Vamos dar um resumo aqui, continua aqui na janela. Vamos abrir mais um jogo aqui, que seria o terceiro, que é o Iron Blade. Vou carregar aqui e na sequência a gente volta. Então galera, jogo carregado aqui o Iron Blade, já estamos no game. Como era de se esperar, também está rodando liso aqui. Olha aí, sem qualquer tipo de lag. O problema, lembrando que a gente ainda está com outros dois jogos aí na memória em Standby. Uma vez que a gente está alternando aí e abrindo simultaneamente outros jogos, né? A parte gráfica tranquila demais com o nosso Xiaomi Mi Note 3. Um aparelhinho bacana demais. É muito parecido aí com o Mi 6, praticamente idêntico. Porém, tem uma tela um pouco maior. E tem a questão de diferença de processador, né? Mas mesmo assim, para desempenho para jogos, tranquilo. Parte de câmeras, bem parecido com o Xiaomi Mi 6 também. A questão de qualidade. Um aparelhinho show de bola. Deixa eu minimizar aqui. Vamos abrir o último jogo. Que é o Bia 3. E a gente volta. Dando aquela conferida básica aqui, deixando na melhor qualidade a parte gráfica. E vamos para o jogo. Então, pessoal, o jogo carregado. O Bia 3 aqui é um jogo que costuma dar uns lags fortes aí, quando em alguns celulares mais fracos, né? Como foi o caso do Elephone P8 Mini que eu testei. Ele dava umas lagadas grandes aqui, quando tinha muita informação na tela. Aqui, com o Mi Note 3, por enquanto, está tranquilo, galera. Rodando liso na parte gráfica, como vocês viram, deixando na melhor qualidade a parte gráfica. Tranquilo. Lembrando que a gente ainda tem outros três jogos aí na memória. Então, está tranquilo aqui, por enquanto, o Bia 3. Vou jogar só mais um pouquinho aqui, só para vocês poderem conferir um pouquinho a parte gráfica aí, né? Lembrando, é claro, que não fica 100% aí a questão da qualidade, porque você tem a questão da câmera aqui, que eu estou filmando, que acaba sempre perdendo um pouquinho de qualidade. Mas dá para ter uma boa ideia aí do nível de qualidade do Mi Note 3 para jogos. Vamos minimizar tudo aqui, galera. Deixa eu ver aqui o multitarefas. Então, a gente está com o Bia 3, Iron Blade, Modern Combat 5, Asphalt 8, tá ok? Vamos ver aqui. Vou deixar rodando o cronômetro. Está batendo 11 minutos, já de duração de testes, né? Deixa eu ver como é que está a questão da bateria. Bateu 3% aí de consumo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou jogar mais 20 minutos, para a gente fechar 30 minutos aqui, para ver qual vai ser o consumo da bateria, e aí sim a gente ter uma estimativa de consumo aí do Mi Note 3 para jogos, tá ok? Então, vou jogar aqui um pouquinho, continuar jogando, e a gente volta aqui no final para concluir esse vídeo aqui com o teste de desempenho para jogos do Mi Note 3 e consumo de bateria. Então, vamos jogar aqui e a gente volta na sequência. Então, galera, fechando aqui, 30 minutos de game, falta 2 segundinhos, ou 30 minutos de game. Vamos fechar, dar um pause aqui no cronômetro. Vamos ver aqui como que ficou o estado da bateria. Aí, ó, consumiu 9%. Vamos arredondar para 10% para facilitar nossas contas, né, pessoal? Então, 10% de bateria aí para 30 minutos de game. Então, no caso aí, se fosse uma hora de game, teria consumido 20%. Então, você vai ter uma autonomia aí de cerca de 5 horas para games, a bateria do Xiaomi Mi Note 3. Lembrando, é claro, que eu estou com vários jogos na memória. Então, como você vai jogar possivelmente um jogo por vez, o desempenho da bateria pode ser um pouco melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu esqueci de comentar com vocês. A questão da temperatura, 39 graus, não aqueceu muito. Está levemente morna aqui a parte traseira. Nada demais, bem normal aí para um aparelho do porte aí do Xiaomi Mi Note 3, tá ok? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos. E, claro, qualquer dúvida aí é só mandar os comentários abaixo que eu vou estar respondendo a todos. Abração, pessoal. Até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui! E aí Obrigado.